que tá aqui hoje no domingo ali do lado de fora trabalhando, tentando vender que seja um churrasco, um churros, um pastel, qualquer coisinha, pessoas vendendo artesanato, bijuteria, então acho que é uma maneira da gente poder ajudar também essas pessoas, é realizar um evento como esse, trazer o público e que o público de alguma maneira, cara, pequenininha, possa contribuir com essas pessoas que estão lá fora enquanto a gente tá aqui dentro, você pode ter certeza, cara, que de alguma maneira isso vai ter um retorno muito positivo pra você, tá? Eu tenho que falar de todas as empresas que aparecem aqui no telão, de uma maneira ou de outra, indireta ou indiretamente, elas estão colaborando com esse evento, então toda vez que você olhar essas empresas, cara, lembre delas com muito carinho, lembre delas com muito carinho, tenho que chamar o nosso próximo candidato que tá aqui, mas antes de chamar o próximo candidato, eu quero falar com a Bárbara, oi Bárbara, nossa linda Bárbara Hudson, tudo bem Bárbara? Oi, 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 bem, olha Bárbara é uma cantora que dispensa as minhas apresentações, tá cantando há quanto tempo, Bárbara? Eu não me lembro exatamente, né, mas acho que vai fazer mais de 5 anos que eu comecei, mas cantar mesmo eu cantei de criança, né, mas profissionalmente em 5 anos. E agora, você tá aqui nesse palco, você tá vendo os candidatos, todo mundo aí, passando um nervosismo danado, né, fica ali nos bastidores, você tem que ver a emoção que é. Alguns estão, inclusive, aqui na beirinha, olhando a apresentação, e eu vejo nos olhos deles a preocupação e a ansiedade. Você tá acostumada a encarar o palco, mas como é que é pra você isso? É assim, sente ainda aquele friozinho na barriga ou não? Agora é, vamos que vamos, tá tudo em casa. Na verdade, eu acho que toda mulher que eu toco é diferente, né, tem outra vibe diferente, aquela lugar, então dá um certo nervosismo, sabe? Mas com o tempo a gente vai se acostumando e tal, mas é sempre dar um pouquinho de nervoso mesmo, você subir em cima do palco, porque, né, é uma responsabilidade, né, sua pra você não fazer feio, digamos assim. Mas o pessoal tá de parabéns, apesar de estar bem nervoso, né? E esse feedback do público deles estarem cantando, como é que é? Cara, na verdade, pra gente que canta, é muito importante esse calor, né, do povo, porque a gente faz pra eles também, né, faz pra toda essa galera aqui, e se não tiver esse retorno pra gente, a gente fala, poxa, será que a gente não tá fazendo certo, né? Será que a gente não tá conseguindo transmitir o que a gente quer? Então, o povo agora aqui tá bem animado, dá pra ver bem, né, esse calor humano, então tá bem gostoso, assim. Tá certo, tá certo, essa troca de energia. Agora, a próxima é a nossa candidata número 10, e é uma dupla, é isso mesmo? Vou pedir pra elas virem aqui, a Joyce e Tainá! Opa! Opa! Por favor, lindas elas! Boa tarde, meninas! Boa tarde! Podem chegar perto do microfone e ver se a altura tá boa, tá certinho pra vocês, é isso aí mesmo? Quem é quem aí, pra eu saber? Eu sou a Joyce e eu sou a Tainá. Ó, vocês se conhecem há quanto tempo? Conhecemos esse ano, na escola. E por que vocês decidiram participar sendo uma dupla dos Novos Talentos? É que, na verdade, ano passado, a Tainá participou, e ela me convidou, né, pra participar, é mais pela paixão da música, né, e pela nossa amizade. E, quanto tempo vocês cantam, não juntas? Eu não sei. A música é algo presente na vida de vocês? É, eu escuto todos os dias e tento cantar todos os dias. O que que significa tá nesse palco hoje? É uma queda de barreira, né, a gente, nós duas juntas conseguindo, e vamos também tentar mostrar pro mundo o que que a gente realmente gosta, né, que é cantar. Quem tá aqui torcendo hoje por elas, levanta a mão. Olha, mas eu vou reclamar com vocês que estão torcendo por elas, quando eu venho esse led aqui na mão de vocês, hein. Ó, olha esse aqui, hein. Ah, tem que ir lá pegar no stand super pequenininho lá, tá bom? Então agora, com vocês, as nossas candidatas, uma dupla de dois, com a candidata número 10. Bora lá! Salve e palmas! A CIDADE NO BRASIL I asked the Lord when swallowing rest, I know I have all I could need, but this prayer is not for me. Too many people on these days don't have a peaceful place to stay. Please help us not ignore the anguish rise of the dawn, for the pain will never fall and remain to be seen. Please help us not ignore the anguish rise of the dawn, for the pain will never fall and remain to be seen. Please help us not ignore the anguish rise of the dawn, for the pain will never fall and remain to be seen. Father, as you see, I am just a child, and there is so much to understand. But if your grace should surround me, then I will do the best I can. We promise, we will do the very best we can. Hear, 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 hear. Amém. 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 Olá, meninas. Essa é a famosa dupla de dois. Será que nasce uma dupla sertaneja? Não, né? Porque as mulheres agora estão mandando muito no sertanejo, não é verdade? Passou nervosismo? Sim. Então tá bom. Paula, por favor, conduza aqui as nossas candidatas. Salva de palmas pra elas, por favor. Obrigado, gente. Que legal.